Raspa de asfalto furtado da Eco 101, dia 26, sexta-feira à noite. Está aqui no bairro Quarteirão, em Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 1º de junho de 2023. Recebi denúncia de que raspa de asfalto, no bairro Quarteirão de Santana, está aqui. Foi lançado, foi lançado raspa de asfalto. Eu quero entender, prefeito municipal Ney Castelari, que esse material foi comprado, adquirido pelo município. Porque é uma prática errada lançar raspa de asfalto, cascalho de qualquer natureza, aqui nessa via. Se você quer uma via com relevo, é considerar problema de drenagem aqui, deixa o água aqui. Isso aqui vai ser tudo carregado, prefeito municipal. É um problema ambiental que a V. Exª arranjou. Prática quanto mais equivocada no tocante à manutenção de nossas estradas rurais de terra. Isso aqui, ano passado, ano retrasado, recebeu rei do som, sem fazer drenagem e tal. Ficou até razoável. Veio a Cezã, teve que fazer escavação aqui, ia para passar a rede de água, destruiu a estrada e não recuperou. E agora, vem e faz um silício desse. Olha aqui. Isso solta tudo, causa até acidentes, segregação lateral. E nem deu uma chuva forte ainda. Vamos esperar para ver a chuva forte. O que vai acontecer, prefeito Ney Mostrú.